Você vai ver agora uma reportagem especial sobre um abrigo que cuida de idosos. É a nossa matéria, a boa notícia do Natal. Veja. Depois de uma longa caminhada, a velhice é inevitável. As limitações e dificuldades aumentam. O caminhar é arrastado. Os ouvidos já não são mais os mesmos. A visão não alcança. A lucidez ficou no passado. Voltam a ser crianças. E para muitas famílias, quem já foi tão importante se torna um peso. Abandonado como um objeto que não serve mais. Eu estou aqui internada há nove anos já. E como que é a vida da senhora? É muito bom. Família. Significado cada vez mais distante na correria do dia a dia. Mas instituições de caridade tentam cumprir esse papel. Acolhem idosos com amor e dignidade. No abrigo São Vicente de Paula, são 72 homens e mulheres. Pessoas que não se conheciam e que agora formam uma grande família. Seu Nelson e Dona Alice vieram para cá depois de um revés da vida. Ficaram doentes. E o que parecia o fim da jornada foi apenas o recomeço. No abrigo, reencontraram o amor. O atreio. O atreio. Com certeza. Foi vida nova para o senhor. Foi. Após a viúves foi, né? Após a viúves foi. Com certeza. Seu Margarido, de 84 anos, também tem uma história interessante. Se casou apenas aos 70? Pois ainda assim, não ia ficar aqui de casar comigo. Agora, o senhor falou para mim outra coisa. O senhor falou que o senhor não casou, por quê? Malandro. O senhor era malandro? Sim, malandro. A separação foi inevitável. Sem ter para onde ir, o abrigo foi a única saída. Está aqui há um ano e meio. Se sente feliz, mas lembra com saudade do último Natal em família. O nosso parceiro está na folia. Qual folia? Folia de reis. É? E foi bom? Como é que foi? Me conta. Eu era cantor da folia, né? Ajudaram a cantar as coisas. Minha gente, Natal é tempo mais do que nunca. É claro que os idosos aqui precisam de alimentos, de produtos de higiene, de limpeza, mas mais que isso, precisam de atenção, de amor, carinho e todos os bons sentimentos que você tiver no seu coração e estiver disposto a doar. Um simples gesto, pegar nas mãos, já deixa a gente muito mais feliz. Não deixa? Deixa. Eu posso dar um abraço do senhor? Porque o senhor me lembrou muito meu avô. Os olhos são iguais. Pode? Ele não está aqui mais, mas é como se eu estivesse abraçando ele.